Música Inspirador Geral, Autoridade de Fiscalização, Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar, Ernesto Monteiro Hateteng. A Ifaessa pronto coopera com a empresa distribuidora Perisos, o de Hatan e o Tribunal, também a empresa refere lamentar a declaração a Ifaessa Nian, quando a companhia Perisos foi enfocada. A intervenção é que a gente ralou, a gente executa uma competência para o Miami, com as regras. Se é descontente ou se estávamos em casa, a gente vai ter as regras. A gente informa que produtos estragados, não falsificados, identifica o que a empresa refere, tenta ralou a falsificação do produto rocifoso, o produto forçado em Globos, com a quantidade de 440, então a lei permite que a gente continue comercialize o produto estragado. Então a situação não está a processos na empresa referência, eu processos estragados, não está a falsificação. E a nossa situação é ligada ao nosso sucesso, desculpa, o nosso Maru Vitória não é agora espalha a república, e a nossa intenção é fazer, na verdade, e a nossa impensão, nós temos queixando-os, nós temos queixando-os a presença, e nós temos queixando-os a plenária. O Parlamento Nacional do Deputado Ciro, quando a qualidade fosse necessária. Mas ele não desconfia. A ação é preventiva. Quando ele desconfia no produto, ele tem que prevenir o produto. Na situação, ele me informa para a empresa, que provisoriamente o produto foi a manu de vitória, ele não se ralou, se lave o produto, e o produto circulou no território nacional. Quando eu tenho conferência em empresas, é claro que os produtos foi preciso para isso. Aqui, o operador econômico do território nacional, provisoriamente a primeira empresa ficará a manu de vitória, porque os consumidores do território nacional provisoriamente a primeira empresa foi, foi naquela época e feia, não tinha que ser pública, que a terceira forma praticamente a qualidade do dia, e que se recolha na mostra, Há um teste lá no laboratório. Depois dos resultados, isso é anúncio falado para o público, que é que se comercializa online. Então, ação é preventiva. A IFAS identifica a força que a Muto Saka Atos Hatresin, mas desconfia a sua qualidade. Não equipa a inspeção para provisor o produto hiracné, onde prevê o produto referência ao mercado. A IFAS se submete à mostra para a Nação República Indonésia, onde está o teste laboratório, que é o Instituto Público Refere, se dá o que é o laboratório RACIC. O decreto-lei número Ruanulo Resintolu, bando a tabela fa um produto estragado no livro prazo, enquanto o artigo Ruanulo Resingida, a tabela falsifica o produto, que é considerada fraude mercadoria. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN.